Quero falar agora sobre o Vasco com uma boa e uma má notícia. Vou começar pela boa. Vasco fez oferta de 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos de Rodrigo Salazar, meio atacante uruguaio que pertence ao Schalke 04. A oferta do Vasco, divulgada pela rádio Itatiaia, se aproximou bastante daquilo que o Schalke pede, algo na casa de 16 milhões de reais. A ideia da 777 em parceria com o Vasco é fazer o pagamento dessa compra em duas parcelas, metade à vista e outra metade no fim da temporada. Dessa maneira, se confirmados os valores, Salazar deve se tornar reforço do Vasco. Pode ser o meio atacante ou camisa 10 que o torcedor cruzmaltino sonha há tanto tempo. São Paulo era um dos interessados no atleta. Nos últimos dias teve uma oferta do Schalke recusada. São Paulo queria empréstimo até o fim da temporada. O Schalke disse que só aceita negociá-lo em definitivo. A má notícia vem agora de acordo com o site norueguês. A 777 tem tido prejuízos em praticamente todas as empresas e em todos os negócios que ela toca. Não à toa, é muito difícil conseguir descobrir e verificar o patrimônio da 777. E os clubes têm passado por enormes dificuldades financeiras. Quero usar o exemplo do Vasco, que não tem conseguido pagar em dia as compras do Piton no Corinthians, do Léo Pelé no São Paulo, do Matheus em relação ao Náutico. E há problemas com várias outras contratações. A verdade é que a 777 tem dado mancada em relação aos seus pagamentos. O Genoa da Itália, outro clube que pertence à 777, já foi rebaixado no futebol italiano. Hoje o Vasco ocupa a zona de rebaixamento. Enfim, um verdadeiro caos. Só para completar, vale a lembrança de que a 777 já aportou 190 milhões de reais no Cruz Maltino. e a promessa de aporte de mais 120 milhões de reais no mês de setembro. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Está gostando do trabalho da 777 em São Januário? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. E aí E aí